O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio, Marcelo Baiocchi, muito bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Fernando Arcanjo, eu que agradeço o convite da Rádio Bandeirantes e poder ter o prazer de estar com você esta manhã. Maravilha, fala bem pertinho do microfone, presidente, é isso, Andrezinho, um recado? Obrigado. Para sua avó chegar bem limpinha aí na casa, no carro das pessoas que estão nos ouvindo. Carol Viana, nos ouvindo, grande abraço para você, minha querida, obrigada pelo prestígio. Bom, o Marcelo é nosso convidado hoje para fazer um balanço sobre o setor, a entidade, as perspectivas para o segundo semestre. O comércio é um balizador forte da nossa economia, né? Quando a gente entende as perspectivas para o comércio, a gente entende muita coisa, né, Baiocchi? Sem dúvida nenhuma, né? O comércio move o mundo desde milênios, né? Se a gente for buscar a história do mundo, ele está com o comércio mercantil, né? A mudança, a troca de enquanto não havia dinheiro, né? O escambo, né? O escambo é que comandava o mundo. Depois estabeleceram que o sal e até que tivéssemos o papel moeda. E o comércio é a mola principal, né? O que eu sempre gosto de comparar, não adianta uma indústria, né? Uma grande indústria de automóveis sem só a rede de concessionárias, né? E também a rede de concessionárias precisa da indústria para poder produzir aquilo que ela vai vender. Então, um depende do outro e é essencial para o movimento da economia. E nós, né, na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? Que envolve toda a nossa representatividade. Estamos aí representando 65% do PIB, 70% da geração de empregos. E é onde realmente nós temos a mão de obra de toda a ordem, né? A mão de obra que é qualificada, é o primeiro emprego, é a oportunidade do estágio. Nasce muito dentro do comércio, né? Onde ali as pessoas acabam tendo a primeira experiência no balcão. A gente vê muito isso em finais de ano, quando se faz matérias de Natal, mostrando oportunidades de emprego que o Natal oferece. Verdade. 90% é dentro do comércio. É o primeiro emprego de muita gente, né? Você falou uma coisa interessante. Com certeza, né? Se nós aqui e os ouvintes forem pensar e rememorar, a maioria do primeiro emprego acabou passando nessas áreas, né? Comércio, serviços e turismo. E aí acaba gerando a qualificação para gerar um currículo e buscar novas oportunidades. Então, o comércio é a mola propulsora. Mesmo com o momento que a gente vive de um crescimento muito grande do comércio eletrônico, que vem ocupando espaço, né? E é natural. O comércio físico, porta a porta, esse sempre vai existir, né? Principalmente nós, Goiânia, a gente gosta de ver com as mãos, né? Deixa eu ver aí, mete a mão. É verdade. E é interessante, o que a gente conversava agora nos bastidores, todo mundo tem que ter um pouco de vendedor, não tem? A gente tem que saber se vender, a gente tem que saber vender qualquer coisa. É uma habilidade admirável, inclusive. Quando a gente olha para um bom vendedor que tem uma boa lábia, que sabe entregar aquele produto, que sabe convencer o cliente, é bacana demais. É, a venda é uma arte. É uma arte como a arte cênica, como a arte, qualquer outro tipo de arte. E o bom vendedor é aquele que se qualifica mais. É aquele que busca maiores informações do produto, é aquele que se qualifica mais, é aquele que consegue saber a necessidade do cliente oferecer o produto para satisfazer essa necessidade. Então, a arte de vender é uma arte que vem do conhecimento e da prática. É muito pouco, ela é da, vamos dizer assim, da natureza, né? Aquela pessoa tem o dom, não, o dom existe, mas sem a qualificação e conhecimento, você nunca vai ser um bom vendedor. E o inverso pode existir. Você não nasce muito com o dom da venda, mas tanto quanto... Tímido, calado. Eu sou um desse. É mesmo? Muito tímido, muito calado, muito retraído. E por obrigação para poder vencer na vida, me tornei um bom corretor de imóveis. É mesmo. Porque vender imóvel é, para mim, uma das maiores artes que tem na área de venda. Olha que interessante, hein? Esse negócio de timidez é um negócio tão relativo, né? Porque eu conto para todo mundo que eu fui uma criança muito tímida. Hoje eu parei de falar que eu sou tímida, porque ninguém acredita mais. Mas eu fui uma criança muito tímida, muito retraída em sala de aula. Eu penso que quem estudou comigo lá atrás nem acredita que é a mesma pessoa. Mas como a gente vai mudando, né? Isso é até uma perspectiva para quem é tímido também. Você pode se tornar um apresentador de TV, um apresentador de rádio, e um bom vendedor mesmo. Um bom corretor de imóveis. Um bom corretor de imóveis, mesmo sendo tímido. Maiorque, vamos falar um pouquinho sobre a taxa de juros, e como é que isso influencia o mercado. A gente teve uma redução recente na taxa Selic, né? De 13,75% para 13,25%, vai cair aí 0,5%, né? Como é que isso chega para o comércio e como é que isso atinge, essa mudança atinge o comércio? De forma positiva, eu imagino. Sim, objetivamente respondendo você, de forma positiva. Mas a gente precisa voltar um pouco à raiz da taxa de juros, né? A taxa Selic nada mais é que um instrumento que o Banco Central tem para controle de inflação. E é muito mais prejudiciado à população a inflação descontrolada que uma taxa de juros alta. Eu, como empresário, falar isso é até ruim, mas é a realidade. A gente não pode viver também com uma inflação descontrolada. Então, e a taxa de juros, a Selic, vem justamente para frear o consumo sem controle que gera inflação. E o que nós precisamos, né? A gente vê aí muita discussão, está tendo discussão arcabouço fiscal, reforma tributária, mas não se fala em reforma administrativa. Enquanto não tiver uma reforma administrativa para controlar gastos, infelizmente a gente vai viver com essa estrutura do cachorro correndo atrás do rabo. Porque juros altos para segurar a inflação, que está baixa e baixa taxa e sobe inflação, sobe juros. Então, é um sistema que a gente precisa realmente entender para poder defender ou não. E aqui, eu defendo a taxa de juros mais baixa. Selic é ruim para todos nós, inclusive para o mundo do negócio. Agora, esse 0,5% que baixou, ele gera uma expectativa positiva, gera um momento onde o consumidor começa a pensar em voltar a adquirir, porque a parcela diminuiu um pouco, porque há novas expectativas do juros baixar mais. Mas é muito pouco ainda, né? Nós precisávamos conviver com a taxa real aí de 8, 8,5%. Desculpa, uma taxa real de 4, 4,5% com a inflação de 4%, chegando ao máximo a Selic de 8, 9%. É algo aceitável. Nossa, seria bom demais, hein? A gente imaginar isso. Agora, isso vai exigir do governo também um controle mais acirrado ali da inflação, né? Porque é isso que você falava. Essa balança, né? Quando baixa a taxa Selic, corre-se o risco de descontrolar um pouco a inflação, né? Então, o governo que lute agora. É, está na mão do governo, né? E isso não foi até pior, né? Se a gente buscar aí... A gente vai ver alguns economistas sérios declarando que a situação do Brasil, ela está controlada porque existe um Banco Central independente. Isso é muito importante também. Porque a economia, ela não prejudica os mais... quem tem maior capacidade financeira, mas os mais pobres. É que mais perdem. Porque uma economia instável, uma inflação alta, ele recebe o salário de manhã, no outro dia ele já não compra a mesma quantidade de alimento que ele compraria. No outro mês, ele já não compra mais nem 20% a menos ainda. Então, uma economia estável é bom para todos nós. Todos nós. Baixou de forma cautelosa, 0,5%, né? Não vai fazer... A gente só vai sentir lá para frente. Quais são as perspectivas para o comércio no próximo semestre? Nesse segundo semestre, que se inicia agora, né? Que se iniciou julho em diante. Quais as perspectivas que a gente tem? O comércio, ele vive muito de datas comemorativas e da necessidade do dia a dia. E o segundo semestre sempre foi um período onde a gente tem datas importantes, como a que está chegando o dia dos pais. Não é a melhor das datas, né? Nós temos o dia das mães, que sempre ganha. Tem Black Friday. Mas tem Black Friday, vai ter o Natal, né? E tem outras promoções que o comércio faz individualmente, dependendo do seu espaço. Mas o comércio, ele tem sempre momentos de crescimento. E se nós olharmos historicamente, nós vamos verificar que o comércio, em todas as crises, sempre se manteve com uma média de crescimento dentro de um viés de melhoria acima do que a inflação tem demonstrado. Resumo, assim, o que eu estou querendo demonstrar aqui. O comércio sobrevive em qualquer momento. Porque nós sempre estamos vendendo produtos de necessidade. onde o consumidor vai buscar aquilo que ele tem necessidade naquele momento. Bom, eu estou batendo um papo aqui com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a Fê Comércio, Marcelo Baiocchi. Mas antes eu vou te lembrar também, antes de retomar a nossa conversa, eu quero dizer para você que quer ser vizinho do Parque Cascavel, que você precisa fazer contato com a LIC Construtora. LICConstrutora.com.br Baiocchi, obrigada, viu, por estar aqui presente, conversando com a gente sobre vários assuntos. E amanhã, a Fê Comércio vai divulgar, né, alguns estudos de intenção de consumo das famílias, pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor e o índice de confiança do empresário no comércio. Como é que o senhor analisou essas pesquisas aí? Como elas contribuem para o setor? E o que a gente pode adiantar? Algum dado importante? Fernanda, o objetivo dessas pesquisas é sempre balizar o empresário e ele poder navegar com alguma referência de trabalho, né? E assim, quando a gente faz esse desenvolvimento desses números, desses dados, é justamente para facilitar o dia a dia do comércio. E é uma pesquisa que pode trazer, assim, dados importantes. Dados, sim, que a gente pode afirmar é que o empresário é, o empresário do comércio é otimista quanto ao seu negócio, quanto à economia. E o que a gente tenta fomentar é justamente esse clima, né? Que a situação está sob controle e o que nós precisamos é ter confiança no país para fazer investimentos. E o empresário não se furta, né? Ser empresário no Brasil é ter a determinação de poder continuar crendo e investindo. Saber lidar com as intempéries também, né? Dos momentos quando a gente está em dificuldade. Então, a pesquisa tem esse sentido e amanhã a gente vai poder apresentá-la em detalhes onde o empresário vai ter conhecimento daquilo que o mercado, o comércio está vivendo. A gente, analisando a cidade, Baioc, a gente vê que o comércio, ele migra, né? De algumas regiões, algumas regiões estão mais fortes em algum momento, outras em outros momentos. A gente já teve ali a Avenida 85, fortíssima no comércio, confecções, roupas, né? A gente teve também a Bernardo Saião em outros momentos, né? Isso, de repente, migrou tudo para 44. Agora a gente vê um outro movimento em direção 85, que é de lojas de carro, né? Concessionárias de veículos, muitas indo ali para aquela região. Então, pode ser uma mudança no padrão ali da região também. De repente, a gente experimente isso também com a Bernardo Saião. Isso acontece mesmo, esse fluxo? O comércio vai aonde está seu público, né? O comércio vai aonde tem gente. E até a gente discutindo com a prefeitura a respeito do centro de Goiânia, e eu bato numa tese que não é revitalizar, é reocupar. O centro só está morrendo porque falta gente ocupando o centro. E assim o comércio caminha, né? O comércio saiu de 85, a Bernardo Saião agora na 44, o T63, de acordo com o que o público dele vai. O Bernardo Saião em 85 perdeu muito da confecção para 44, porque a época que eles estavam fortes não houve um movimento de cuidar da região, como existe hoje na 44. Hoje na 44 se investe no trânsito, investe na qualificação, na segurança. Lá tem uma associação forte que toma esses cuidados para que a região não venha a cair. Então, este movimento e esse cuidado é que leva o comércio para onde o público vai. Mas se nós andarmos Goiânia, você vai ver que região noroeste tem avenidas comerciais tão fortes quanto a 44. É um comércio próspero demais. A gente vai ali naquela Mangalô, é outro mundo. É outro mundo. E o preço do aluguel lá é tão significativo quanto o preço do imóvel na 44. Você vai em Aparecida Avenida Igualdade ali naquela região, é outra região que tem um valor comercial altíssimo. Grandes comércios estão instalados lá. Então, o comércio não tem essa restrição de estar em uma única região. Ele vai aonde o público em primeiro lugar e aonde tem condições de funcionar. A gente percebe em outras cidades do país uma valorização tão bacana do centro da cidade. A gente tem um patrimônio Ardeco no centro de Goiânia que é tão desprezado, tão triste isso. Você acredita que a gente pode reconquistar a atenção das pessoas com essa revitalização e trazer gente para o centro? Sim, há possibilidade com uma série de intervenções. Até a defesa nossa, e isso a gente tem discutido muito dentro do Fórum Empresarial junto com o prefeito e seus assessores. A defesa nossa é que não precisa de recursos no centro. O que precisa é de legislação que atrai investidores. É um exemplo clássico que eu dou. Um incorporador, um construtor, se ele tem um custo de construção de um prédio no Bueno e no centro, aonde o Bueno é mais valorizado, ele vai executar no Bueno. O que ele precisa, então, o executivo com o legislativo, é criar legislação que atraia o investidor para o centro. Então, a hora que se colocar lá novos comércios, novos negócios, baixar a alíquota para a região central, independente, indistintamente do tipo de comércio, qualquer comércio que está lá na região central, tem um IPTU mais barato. Você falou da arte deco. Nós já falamos isso com o prefeito. Você quer ver o empresário limpar a cara e valorizar a arte deco? Limpar a fachada? É, basta oferecer incentivos, dá para ele IPTU, dá para ele isenção, dá para ele... Aí o poder público, ah, mas o poder público deixa arrecadar, mas ele deixa de gastar também. Concordo. Então, existem instrumentos para que você atraia investimentos e pessoas para a região central. E isso é que falta. Isso já foi até noticiado, eles querem fazer uma rua calçadão na Avenida Anhanguera, que vai da Paranaíba à Araguaia. Ótima sugestão, você colocar ali tudo, só pedestre, você vai desviar os ônibus pela Paranaíba. Isso vai dar uma valorizada muito grande aqui, ali também na região central. E outras ações que eu já ouvi comentários, né? Estou aguardando anúncios para ter certeza que o centro vai ser reocupado. É porque a gente vai passear no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tem gente no centro, né? É boêmio, é bom, é agradável de estar no centro. Tem aquela nostalgia. A gente vai em Santos, onde eu morei. A gente se desloca de onde a gente estiver para ir para o centro de Santos, que tem esse patrimônio histórico também. É gostoso estar por lá, é charmoso, aquelas ruas bonitas. A iluminação toda nas cores que remetem ali aos tempos antigos também. Em Goiânia, infelizmente, o ar é de abandono no centro da cidade. É muito diferente. Quem anda à noite ali no centro tem até medo, né? Porque você não tem ninguém, se você andar a pé, você está com medo do que pode acontecer. É. Baioc, o Dia dos Pais vem aí, né? Próximo domingo já. A tendência, você acredita que é um volume de vendas maior do que no ano passado? Você acredita? É, eu, o que nós acreditamos é que realmente vai ter compras, né? O que está demonstrando é um ticket médio e um presente de uns 150 reais. E um crescimento em relação ao ano passado, até porque nós superamos definitivamente a pandemia. Então, estamos acreditando muito nas comemorações e isso gera mais presentes. Então, há uma expectativa de que o movimento do Dia dos Pais será melhor esse ano do que ano passado. E como todo bom brasileiro, vai ficar sempre para a última hora, né? Então, haverá uma correria na sexta e sábado e o próprio domingo nas compras. Você acredita que volta ao patamar de antes da pandemia? Sim, o mercado está cada vez mais estável, cada vez mais, com mais circulação de bens dentro do nosso negócio. E, com certeza, a economia proporcionando, o comércio vai voltar para patamares antes da pandemia. Se nós verificarmos alguns segmentos que já voltaram e estão até melhores, como a área de alimentação e gastronomia, os bares estão vendendo mais do que antes da pandemia. A área de turismo está com ocupação melhor do que antes da pandemia. Olha que maravilha. São segmentos que mais sofreram na pandemia. Então, são os que estão mais recuperando, as pessoas estão indo às ruas para passear, para lanchar, para viajar. Eu acho que foi o que a gente mais sentiu falta, foram os segmentos que mais sofreram. A gente sentiu falta demais de sentar num boteco, tomar uma cerveja, de fazer uma viagem, né? Com liberdade. Agora, esses setores de bares e restaurantes, eles têm tido muita dificuldade de contratação de mão de obra, né? É uma realidade geral no comércio? É uma realidade, mas com maior dificuldade nos bares e restaurantes, porque, como eu estou demonstrando, eles voltaram o atendimento, o consumo acima e como eram os níveis antes da pandemia. E o que ocorreu com eles? Eles tiveram que fechar. No fechamento, muitos dos seus funcionários ficaram desempregados e buscaram um outro emprego. Então, eles se estabeleceram em outra atividade, às vezes como motorista de aplicativo, às vezes como entregador de aplicativo, ou até emprego com maior estabilidade e decidiram não voltar para a área de gastronomia dos bares e restaurantes. Então, é uma mão de obra que hoje está faltando, mas nós, junto com o Sindbares, com o Senac, temos buscado qualificar essa mão de obra para tentar suprir. Mas hoje, falta mão de obra qualificada, sim. Então, vocês estão tentando qualificar essa mão de obra. Existe uma iniciativa para tentar recuperar essas pessoas. Sim, nós, inclusive, recentemente inauguramos o restaurante escola dentro da Assembleia Legislativa, o Cora, que é do Senac, justamente onde a gente faz estágio dos nossos alunos. E ampliamos muito as nossas salas de aula. E estamos com as turmas praticamente todas ocupadas com lotação máxima de formação de todo tipo de mão de obra, desde garçom, garçonete, metre, drinks, e a gente tem fomentado bastante essa mão de obra. Marcelo, uma última pergunta para a gente encerrar. O Senado começa a debater aí a reforma tributária esta semana, né? E qual que é a expectativa do comércio sobre o projeto e o que vocês têm feito para defender a posição de vocês aí? Nós entendemos que a reforma tributária tem que atingir, tem que vir com um tripé, né? Ele tem que, primeiro, trazer segurança jurídica. Não adianta aprovar uma reforma e, no outro dia, transformar em ações judiciais de constitucionalidade e outras. Ela tem que manter o atual patamar de tributação. O empresário não dá conta mais de contribuir, de pagar mais impostos. E precisa equalizar, né? Não dá para tratar desiguais de forma igual. E isso é que nós temos muito defendido dentro da área do comércio. E estamos aliados, especificamente aqui em Goiás, com o Fórum Empresarial e o Governo do Estado, defendendo os nossos incentivos também. Assim como eu dei o exemplo do Centro de Goiânia, se não tiver incentivo empreendedor, não vai? Na área também de investimentos para os estados, se Goiás não tiver uma linha de investimentos, também não vai atrair indústrias, não vai atrair investimentos. Então, queremos defender, junto com o Governo do Estado, os investimentos para Goiás, através de incentivos. Então, a gente está aliado, os três senadores em Goiás têm nos ouvido. Inclusive, teremos com o senador Vanderlão uma reunião na segunda-feira, às 14 horas, na FIEG, aberta ao público, quem quiser participar. E estamos conversando também com o senador Wilder, senador Cajuru, para que, pelo menos, Goiás, e assim os outros estados também farão, consigamos construir uma redação equilibrada. Nós não podemos deixar com que a reforma tributária venha a ser peso. Só um detalhe, Fernando, para encerrar. Não adianta pensar que aumentar imposto, quem paga é o empresário. Não é. Somos nós, cidadãos. Porque a hora que você coloca o imposto no produto, o empresário vai ter que calcular, repassar. Então, defender não aumentar a carga tributária é defender que o cidadão não pague mais imposto. Com certeza. Empresa não paga imposto. Empresa repassa, recolhe e paga. Quem paga o imposto é o cidadão quando consome.